É, são 12 horas e 52 minutos, meio-dia e 52, nós vamos conversar sabe com quem? Com o coordenador da SC Transplantes, porque Santa Catarina mantém liderança nacional na doação de órgãos. Doutor Joel de Andrade, boa tarde, doutor Joel. Boa tarde, boa tarde a todos os teus ouvintes. Pois é, doutor, é um número significativo e mais uma vez o nosso estado se consolida aí no ranking de doações de órgãos para transplantes no país, é isso, né doutor? Exatamente, são números bastante expressivos, nós há 10 anos adotamos o modelo espanhol de coordenação de transplantes de procura, que é um modelo que tem quase 3 décadas de liderança mundial e pouco a pouco fomos avançando e agora em alguns pontos somos tão bons quantos ou até mesmo ameaçamos alguns resultados espanhóis, sempre guardando a proporção de que eles são um país de 46 milhões de habitantes e nós somos um estado de 7 milhões de habitantes. Um indicador seria exatamente o número de doadores por milhão de população, como é que nós estamos? Exatamente, esse é o número, há pouco mais de 10 anos atrás nós tínhamos por volta de 7 doadores por milhão de população, fomos crescendo ano a ano, atingimos em 2016 impressionantes 37, 36.8 doadores por milhão de população e vínhamos muito bem em 2017, mas dezembro foi um mês espetacular, 38 doações de expressão máxima da solidariedade do povo catarinense e da capacidade do AC Transplante de atender a esse desejo da população doar e com esses números fechamos o ano com 282 doações, o que significa 40.28 doadores por milhão de população. Para que se tenha uma ideia, pouquíssimas regiões no mundo tem taxas desse nível, se fôssemos um país estaríamos entre 5, provavelmente entre os 3 primeiros países do mundo. Fazendo um comparativo com o número nacional, como é que nós estamos? O Brasil tem por volta de 16, ou seja, um pouco mais do que um terço do nosso desempenho em média, mas nós temos estados como o Paraná que avançaram muito, que tem resultados parecidos com o nosso, um pouco inferiores, eu falo do 2016, 2017 deles não conheço, Ceará que tem números bons, o Grande Sul tem números bons e alguns estados da federação simplesmente nunca tiveram um dólar. Olha, e agora, são pessoas que têm intenção de doar órgãos, mas e transplantes efetivamente conseguimos realizar quantos em Santa Catarina? Nós não temos a estatística fechada ainda, embora já tenha passado alguns dias da virada do ano, porque isso depende de confirmações de transplantes que não nos chegaram. Mas ano a ano nós temos aumentado, e o último dado fechado, que é de 16, mais de 1.200 transplantes realizados no ano, o nosso medicamento não vai ficar inferior a isso. É preciso que se diga, o transplante só ocorre se tiver doação, e quanto mais doação se tem, mais transplantes temos. Então, com quase 30 doações a mais do que o ano anterior, é praticamente impossível que a gente não supere os resultados do ano anterior. Simplesmente não temos essa estatística totalmente fechada. Agora, claro que a logística, para que o doador, em caso de decretar a sua morte, e os órgãos que vão ser transplantados, possam ser levados nas várias regiões de Santa Catarina. Nós já tivemos aqui, em Balneário Camboriú, por exemplo, no próprio Hospital Municipal de Cardoso, a retirada, a coleta de alguns órgãos e o envio. Essa logística também tem que ser referência, em função de tudo isso que o senhor falou. Isso, eu te agradeço a pergunta, porque é preciso que se diga, é impecável a atuação dos setores públicos de Santa Catarina, eu falo da segurança, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Bombeiros, Polícia Militar, todo o aparato de transporte disponível tem sendo utilizado, e não utilizado só para transportar equipes ou órgãos. Eventualmente, como tivemos nesse final do ano, uma paciente que, para que tivesse o transplante realizado, teria que chegar em pouco mais de duas horas, de Criciúma até Blumenau, onde faria o transplante. Pois, parte do transplante foi feito pela PRS, abrindo o caminho na rodovia federal, com o carro próprio da polícia, e depois colocada dentro de um helicóptero, num ponto onde pôde haver a conexão, e levada ao Hospital Santa Isabel, e conseguiu fazer o transplante. Isso tem que ser reconhecido, essa roda gira com um empurrão de muita gente. E o SC Transplante tem muito orgulho de fazer parte dessa imensa manifestação de solidariedade, que, no fim, beneficia todos que estão em lista, independente de credo, de classe social, ou de posicionamento político, enfim, a população de modo geral. Agora, doutor Joel, a pessoa que quiser efetivamente ser um doador, quais são os procedimentos, como é que ela pode agir, como é que ela pode se inscrever nesse programa? Hoje, à luz da legislação brasileira atual, e não deve haver modificação nos próximos anos, a única e a mais efetiva de todas as medidas é falar para o seu familiar. Eu não conheço, em 13 anos de comando no SC Transplante, uma única situação em que uma família sabia que o familiar queria doar e não doa. já conheço situações contrárias, não conhecer o posicionamento da pessoa, ou de saber que o posicionamento era o contrário, mas a família resolveu mudar. Então, se você é doador, fale com a sua família. As famílias sempre respeitam, né? Se você tem um doador na família, respeita a vontade dele. Perfeito. E também a capacitação dos profissionais da área de saúde, acho que é importante até para a orientação desses familiares, né? É, isso é fundamental. Outra vez que agradeço a pergunta, no que acaba acontecendo de modo muito importante em Santa Catarina, as mortes existem em quaisquer lugares, a gente calcula que devem haver 100 mortes encefáricas para cada milhão de população, mas, em muitos lugares, elas não são detectadas, ou seja, não são identificadas, essas mortes encefáricas, ou os profissionais de saúde não têm capacitação naquilo que é essencial para que esse processo venha. De todo esse processo, identificar um potencial doador, de mantê-lo clinicamente em condições adequadas para que ele doe, enfim, cada etapa dessa, a mais dura é a entrevista familiar. E é preciso que as pessoas aprendam a se comunicar com os pacientes, a acolher esses pacientes, a tratá-los de maneira muito digna. Por isso, falando aqui da região, né? Os números são expressivos, tanto para Marieta quanto para Rúdica 12, onde a maior parte das situações do Rúdica 12 chega a ser 73% a conversão das mortes encefáricas identificadas. Só hospitais que desenvolvem processos específicos de comunicação e de acolhimento da família muito bom conseguem esses números. E a equipe da Comissão Hospitalar de Transplantes, do Hospital Rúdica 12, da Tepa Intensiva, está de parabéns, assim como a do Hospital Maternidade Marieta, quando é boa nós, em Itajão. Muito bem, olha, foi muito bom falar com o senhor doutor Joel de Andrade, coordenador DC Transplantes. Grande abraço. Estamos aqui sempre à disposição, quando tiver necessidade até de orientação do nosso público. Ok, doutor? Da mesma forma, eu encerrando, reforço o agradecimento à população de Santa Catarina, que tem sido impecável e tem dado exemplo para todo o país, numa situação que é tão crítica, mas que tem ajudado muitas pessoas.